A indústria europeia da celulose e papel enfrenta um desafio. Manter a produção de papel e outros derivados da celulose ecologicamente responsável. Por décadas, o setor vem se adaptando, desenvolvendo novas práticas de reciclagem e mantendo os padrões de eficiência. Ainda assim, é possível fazer ainda mais. E por isso, surgiu o projeto Paper Chain. 20 parceiros de 5 países europeus trabalham juntos para encontrar novos usos para os resíduos não perigosos gerados na indústria PNP. O Grupo de Investigação Português te ensina a comprovar a viabilidade técnica da utilização destes resíduos em projetos de construção. A produção de pasta de celulose gera variados elementos que podem ser usados como subprodutos, como o caso da cinza de cal, drigs e grids. Atualmente, estes materiais são vistos como resíduos e, por isso, são depositados em aterros. Os parceiros portugueses procuram inovar dando-lhes um novo e valioso propósito, utilizar a cinza de cal como filler em betão pré-fabricado e os drags e grids como agregados finos em misturas betuminosas para aplicação de camadas superficiais de estradas. No âmbito do projeto foram construídos dois pilotos, um pavilhão industrial usando o novo betão pré-fabricado, e um trecho de estrada onde o pavimento asfáltico inclui uma mistura de drigs e grids, substituindo parcialmente os agregados naturais. Ambos os demonstradores estão a ser monitorizados a fim de testar o desempenho técnico e ambiental dos novos materiais. Este é um novo passo em direção ao objetivo de desperdício zero, porque a economia circular é a chave para um futuro sustentável.